Então sejam todos bem-vindos, é uma alegria imensa recebê-los nesse evento que tem a modelo de capacitação contínua dos voluntários e aplicadores do Amor Exigentinho e Amor Exigentim. Meu nome é Roberta Lima, eu estou coordenadora da equipe Amor Exigentinho e Amor Exigentim FEAE, que é composta pela nossa querida Jorge Anardi, pela Eusane Andrade e pela Henriette Lins. Hoje somos só nós duas, mas somos um time, né? E esse evento foi preparado por essa equipe com o objetivo de trazer capacitação e conhecimento para quem nunca ouviu falar a respeito do nosso trabalho de prevenção e proteção às crianças e adolescentes. Mas o que é o Amor Exigente? Para você que está assistindo aí, depois desse evento está sendo gravado e vai para o YouTube, para você que não sabe o que é o Amor Exigente. O Amor Exigente é um programa de auto e mútuo ajuda que desenvolve preceitos para a organização pessoal e familiar, sendo praticado com a sua metodologia, é o PAI, né? O programa Amor Exigente, por meio de 12 princípios básicos comportamentais, 12 princípios éticos, com uma espiritualidade pluralista. Nós não temos uma religião, nós acolhemos todas as religiões. Então, nós temos uma espiritualidade pluralista, com uma responsabilidade social, entendendo que somos agentes no mundo. À luz dos princípios básicos e éticos, pautados pelo sigilo, é assim que trabalhamos nas nossas reuniões, que tem aí duas horas acontecendo de forma semanal, dirigidas em subgrupos por voluntários que são continuamente capacitados. Eu costumo dizer que os voluntários do Amor Exigente são os voluntários que melhor são capacitados. e eu posso dizer isso pelo número de voluntariados que eu já trabalhei. Então, nós trabalhamos com troca de experiências, troca de experiências, ajudo a mútuo, a partilha de vivências, proposição de metas. É assim que nós buscamos, semana a semana, praticando esse programa, com toda a nossa metodologia e, através das metas, melhorar o nosso comportamento, melhorar a nossa dinâmica de convivência social e familiar. O Amor Exigentinho é a ação de prevenção do Amor Exigente. Nós temos o nosso público-alvo, crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, que são acolhidos, recebidos nos subgrupos do Amor Exigente, seguindo a mesma metodologia, com os mesmos quatro pilares, 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, e espiritualidade pluralista e responsabilidade social, com o intuito de promover a prevenção ao uso de drogas e a comportamentos que são disfuncionais, com crianças, adolescentes e jovens, com ações educativas por meio de dinâmicas, arte, atividades lúdicas, literatura, incentivando a um trabalho de construção de autonomia e escolhas saudáveis. Nós temos um material que vai ser apresentado aqui para vocês, que está disponível no site do Amor Exigente, que é www.amorexigente.com.br. Nosso trabalho com as crianças e adolescentes são todos feitos por educadores, por pessoas formadas na área, então nós temos todo um material de capacitação e utilização para esse público do Amor Exigente 1 e Amor Exigente 1, que é voltado para a prevenção. Estamos, e aí, a prevenção do Amor Exigente, que é o PQVAE, nós temos aqui, embaixo desse guarda-chuva, várias ações que contemplam a prevenção com adultos e com as crianças. O nosso objetivo hoje é trazer experiências tanto do PQVAE quanto dos subgrupos de Amor Exigentinho. Esse é o material de apoio que nós temos para o aplicador, tanto para o PQVAE quanto para os subgrupos de Amor Exigentinho e Amor Exigentinho. Fora a literatura, e essa é para o trabalho com os adultos, nós temos o FAD, que é a capacitação do Educaer para os aplicadores, temos a apostila do Educaer e temos essa apostila que a gente carinhosamente chama de apostila da capa preta, que é para os aplicadores, professores, que têm a metodologia, o trabalho. O FAD são as gravações, tem a gravação toda do Educaer, dos 15 encontros para a capacitação de pessoas que desejam conhecer e aplicar, iniciar o trabalho com o Amor Exigentinho e o Amor Exigentinho. Esse é o primeiro passo, conhecer o Educaer e se capacitar para trabalhar com as crianças. O FAD, ele está no YouTube, é disponível gratuitamente, e as apostilas você vai encontrar no site do Amor Exigente. Nossas rodas de conversa são gravadas e estão também disponíveis gratuitamente no YouTube. Fazem parte desse movimento de capacitação contínua dos aplicadores e voluntários. Então, nós sempre incentivamos que criem-se um grupo de estudo, olhe o nosso material, estude o nosso material. Mês a mês, nós temos lá todos os modelos de como são os encontros do Amor Exigentinho, do Amor Exigentinho, separado por faixa etária e as rodas de conversa ficam lá também, no mesmo lugar, disponível para essa capacitação. Então, um regional de um grupo de Amor Exigente pode montar esse grupo de estudo com esse material, entrar em contato com a gente, que somos a equipe e a equipe de prevenção para iniciar um grupo. Então, nós temos essas rodas de conversa lá, todas organizadas, separadas por faixa etária. Esse é o material de apoio para o trabalho com as crianças, adolescentes e jovens. Nós temos a Postila 1, nós temos a Oficina de Prevenção e temos um modelo de encontro, um cronograma completo de encontro do começo ao fim, com ideias de atividade, com ideias de leitura, com ideias de histórias. Então, essas apostilas, elas são a nossa base para o trabalho, como as crianças e os adolescentes. Cada princípio é trabalhado, mês a mês, com as atividades completas. Esse material, ele dá toda a estrutura para quem deseja iniciar o trabalho com as crianças, adolescentes e jovens. O FAD também está lá no YouTube e totalmente gratuito à disponibilidade de vocês. Jorge, o que é mesmo o nosso tema, o nosso encontro de hoje, o protagonismo? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Um enorme prazer participar com vocês dessa roda de conversa. É um momento de grande importância para a nossa capacitação. enquanto voluntários do Amor Exigente, enquanto aplicadores do programa. Quero cumprimentar todos os presentes que estão aqui conosco nessa tarde de sábado. Cumprimentar a nossa coordenadora geral da prevenção da Federação de Amor Exigente, a Bernadette Maciel, Maria Lúcia Gil, que também é da equipe de prevenção, equipe geral. Cumprimentar a Roberta, minha parceira e coordenadora da nossa equipe, Eusane e Henriette não estiveram presentes hoje, mas tenho certeza que estão conectadas. Todos os voluntários que estão aqui. E agradecer também a participação das nossas meninas aqui do PQVAE, Escola de Sumaré, da Escola Neuza de Souza Campos. Vieram prestigiar a Cidinha, que estará conosco. Então, muita alegria encontrá-las aqui, a coordenadora Estela, várias professoras, Enfim, o tema dessa nova, nossa roda de conversa, é, você é o protagonista. Você, isso mesmo. Você, voluntário, você, aplicador. E pra gente começar a falar sobre esse tema, vamos buscar o significado dessa palavra. Então, a palavra protagonista vem de protagonismo, e se a gente buscar na etimologia dessa palavra, a gente tem um termo originário do latim que quer dizer protus, primeiro, agon, quer dizer competidor ou lutador. Diferentemente desse aspecto, desse caráter de competição, a gente traz pra um sentido mais amplo e geral, entendendo o protagonismo como atitude de todo aquele que se destaca mais do que os outros em determinada atividade. E aqui eu quero ressaltar que se destacar mais que os outros, não no sentido de querer se mostrar, aparecer com prepotência ou arrogância, mas se destacar naquilo que está fazendo, acreditando no resultado dessa ação. eu gosto muito de um trechinho do hino do voluntário que no seu refrãozinho ele diz assim, faça parte, faça a sua parte, nesse segundo, em algum lugar do mundo, alguém está precisando de você. Então, ser protagonista nada mais é que isso, dizer o sim, aceitar esse chamado de fazer a diferença, se destacar. E para isso, gente, eu vou interromper um pouco aqui esse compartilhamento, nós vamos apreciar um pequeno vídeo que ele mostra muito dessa ideia do ser protagonista, de se destacar. Prestem bastante atenção, pode ser que alguns já conheçam esse documentário, quem não conhece vai ter certeza que vai se encantar. Então, só um minuto, eu vou parar esse compartilhamento e passar o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, 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 vou deixá-lo aqui. Eu sei que não é o melhor lugar para ele, mas é que estamos sem dinheiro. E assim que pudermos, vamos levar a um lugar mais adequado para a sua situação. Aqui estão seus relatórios, os remédios e esse aqui é o último exame. Ah, e nessa maleta estão todos os seus brinquedos. Tudo bem, senhora, é só afinar aqui e pronto. Mariana, está correndo de novo nos corredores. Quer fazer o favor de ir brincar com as outras crianças? Crianças, crianças, esse é o novo coleguinha de vocês. Como podem ver, ele é especial e por isso vai precisar da ajuda de vocês enquanto ficar aqui. Ok? Agora vamos à aula. Vocês lembram quando falamos da importância das vírgulas? As vírgulas, elas podem mudar o sentido de uma frase fazendo com que ela tenha um sentido totalmente diferente. Aqui é o melhor lugar do pátio. Tem até uma sombrinha aqui, viu? Ei, Maria, você está indo aonde? Olá, como se chama? Meu nome é Maria e vim da escola. Não sabe andar e nem falar? Não sabe fazer nada? O que aconteceu? Você é estranho. Olha, é bem fácil. Se quer mexer uma mão, faz assim. E aí, mexeu. E se você quer falar, faz assim. Olá. E então falou. Ei, Maria, vem brincar com a gente. E se o seu braço coçar, o que vai fazer? Porque quando o meu braço coça, eu não consigo aguentar. o que vai fazer? Oh, Maria, o que que você tem? Quer brincar de pular corda? É muito divertido. Maris, está muito estranha. Ah, já sei qual é o problema. Você gosta mais de futebol. E o atacante se concentra. Ele está pronto para bater um pênalti decisivo. É sua última chance para vencer o campeonato e ser o campeão. Mas que chute impressionante. Vai ser muito difícil para o goleiro defender essa. o atacante fez um rolaço e a galera vibra. A Maria está muito estranha. a Maria está muito estranha. pode deixar que eu consigo levar ele? Muito bem, Maria. Pode ir. O chocolate, 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 Uma vez um príncipe e tinha um castelo com uma bruxa. 1, 2, 1, 2, 1, 2 Capitão, salve a donzela! Ah sim, capitão, venha me salvar, por favor Nunca conseguirá salvá-la Eu vou manter ela presa pra sempre E então, o príncipe e a princesa foram felizes para sempre 1, 2, 3, agora sem se mexer, senão eu vou te ver 1, 2, 3, agora sem se mexer, senão eu vou te ver Ah, eu te peguei Isso! Você conseguiu! Você vai se recuperar e vai andar e então vai falar E aí vamos viajar para o mundo todo Sabia que tem lugares que se comem formigas? Mas a gente não precisa comer formigas Marinho, ele não pode sair hoje Olha, ele está muito cansadinho Se você quiser, pode ficar aqui e fazer companhia pra ele O que aconteceu? Você não pode brincar? O que aconteceu? Tchau, tchau. 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 uma conexão com aquele próximo, com aquela criança. E com relação ao nosso trabalho, enquanto voluntário, enquanto professor aplicador do PQVAE Escola, esse protagonismo do qual estamos falando, de estabelecer essa conexão com aqueles pequenos que chegam até nós, independente das dificuldades, independente dos recursos que nós vamos contar, que possamos contar para desempenhar essa nobre tarefa da prevenção. Porque nós estamos cuidando do futuro, fazendo prevenção. E hoje, então, nós estamos com esse tema, você é o protagonista, convidando, conclamando a todos a serem protagonistas dentro do amor exigente, dentro do amor exigentinho, exigentinho, dentro do PQVAE Escola. E para isso, nós, no nosso encontro de hoje, nós vamos ter o compartilhamento de duas experiências, experiências distintas. Uma experiência de uma voluntária que trabalha num subgrupo, de amor exigentinho, amor exigentinho. A outra experiência de uma professora que trabalha com o PQVAE Escola. Então, para iniciar, eu vou passar para a Roberta, que vai chamar as nossas convidadas. Bom, mas antes, complementando aí que a Jorge já falou, e esse vídeo é um vídeo que me toca muito, e acredito que tenham tocado todas vocês. A nossa corda, tá vendo, ó, ela é curtinha. Nós, para alcançarmos essas crianças, esses adolescentes, essas outras famílias que precisam, a gente precisa de várias cordinhas dessas aqui, ó. E hoje, se cada uma de nós estender uma pontinha dessa corda, da sua vontade, da sua determinação em fazer essa diferença, em se propor a doar aquilo que melhor pode, pensando nesse futuro. Olha lá, a minha cordinha junto com a cordinha da Jorge, já faz uma cordinha maior. E se cada uma de vocês trouxer uma também, a gente sai daqui com um lindo, uma linda corda que vai alcançar. E tem uma frase que eu trago, está aqui, ó, na minha apostila, para sempre me lembrar. A maior recompensa para o trabalho de uma pessoa não é o que ela recebe por ele, mas o que ela se torna através dele. É do John Ruskin essa palavra, essa mensagem. E o amor exigentinho, o amor exigentinho, na minha vida, no meu chamado, e assim como todas vamos airar, vai compartilhar a experiência dela, o que me torna melhor esse trabalho, o que me lapida esse trabalho. A cada roda de conversa, a cada reunião, eu me desafio. Eu sempre fico nervosa, eu sempre treino para não gaguejar, mas isso sempre acontece. Os desafios estão aí. E essa minha cordinha aqui é eu me desafiar. É o que o trabalho vai fazer através de mim. Então, é esse protagonismo que hoje eu posso entregar. É essa a forma que eu posso exercer para ajudar aquela criança que vai chegar no meu subgrupo para que ela seja a protagonista da sua própria história. E é o que o voluntariado lapida através, né? O que eu estou me tornando. E eu espero, daqui a 10 anos, estar cada vez melhor. Você pode passar, Georgia, por favor? A apresentação da nossa convidada. E a Irá, hoje, vai... A Iraneide Girardi Camargo. Ela é voluntária do PAI. Programa Amor Exigente. Há 18 anos. 13 anos dedicados ao Amor Exigentinho. Amor Exigentinho. Ela é coordenadora do Amor Exigentinho em Belém do Pará. E, Irá, fala um pouquinho da sua corda. Da corda que você estendeu. Seja bem-vinda. É uma alegria te receber. Boa tarde a todos. Eu sou Iraneide, né? Sou voluntária aqui de Belém. E a minha cordinha está aqui na minha mão. Estou segurando a minha cordinha. Ela me acompanha há 13 anos. Contar a nossa história, para mim... Primeiro, eu me emocionei muito com esse vídeo. Eu sou muito boba. Eu choro. Faz parte. Está tudo bem. Que coisa linda, Maria, né? Que a gente possa despertar muitas Marias nas crianças. Para elas se tornarem protagonistas de alguma história também. Bom, na verdade, nós começamos com Amor Exigentinho, sem saber que era Amor Exigentinho. Como regional, nós temos 18 anos. E começamos porque duas voluntárias, a voz de duas adolescentes, isso há 13 anos, com a dificuldade no manejo, no trato, de estar ali orientando as adolescentes. Sabemos que é uma fase difícil, né? trouxeram, elas traziam as duas. E o que fazer com elas, né? Nós acolhemos. E como eu não tinha neto ainda, eu ficava com as duas, duas meninas. E não tínhamos nenhum material, não tínhamos nada de nada de nada. Nunca tinha ido em Campinas. O que fazer? Foi meio pelo amor e pela intuição. Nós fazíamos exatamente o roteiro da reunião de família com elas. Mas não tínhamos intervalo, não tínhamos lanche, mas tínhamos muita partilha. E uma coisa que funciona, eu sempre falo quando eu estou aqui na roda de conversa, é eu me conectar com a minha criança interior. funciona muito comigo. E eu precisei me conectar com o adolescente iraneide. E quando eu fiz isso, eu conectei com elas, e foi muito bom. Porém, no meio dessa história, elas ficaram grávidas com 13 anos, em tempos diferentes, uma primeiro, a outra depois. E o primeiro sentimento foi, meu Deus, nós falhamos. Depois, nós, adultos, conversamos e vimos que não. Que o que aconteceu com elas era um processo familiar que já, sabe, não tinha nada a ver conosco. Mas ficou a sementinha, plantamos a sementinha. Elas começaram a faltar nas reuniões por conta da vergonha. Elas tinham vergonha muito, crianças grávidas, mas também por todo o contexto, médico, cuidar da saúde. E deixaram de ir para a reunião. E começamos a pensar como nós vamos fazer. Já aí o pensamento já foi acolher as crianças das crianças, que são duas meninas também. Elas deram a luz a duas meninas. Aí, nesse tempo, entrou um voluntário em Belém em que o netinho dele era bebezinho, o meu neto também. E ele topou ir comigo para Campinas. E fomos. Eu penso, não lembro, mas eu acho que era um curso de novos voluntários e uma das pautas era o amor exigente. E, gente, foi um divisor de águas. Tive contato com várias que estão aí. A Roberta veio depois. E foi um pontapé. Começamos. E voltamos para Belém, fizemos um relatório, contamos como era. Então, agora, vamos fazer o amor exigentinho para receber as filhas das duas. Só que elas não voltaram. E as crianças também não. e já estava tudo pronto. Aí, começamos a trazer nossos netos. Neto da Jesus, neto da Mariolina, filha da Mônica. Aí, eram seis crianças. O meu neto, com oito meses, a mãe veio junto. E fazíamos a reunião numa escola. Então, nós tínhamos espaço. Tinha uma quadra e tinha um auditório. Então, nós usávamos a quadra, usamos muito o esporte. Futebol, voleibol, queimadas, gincana. Então, foi fluindo. Mudamos da escola, porque a escola entrou em reforma. E fomos, ficamos no mesmo bairro, porque percebemos que o bairro era um bairro bem acessível para todo mundo. E é o local que nós estamos até hoje. Antes da pandemia, nós fomos para o Congresso e tivemos acesso a essa apostila de oficinas. Éramos 13 voluntários com muito gás querendo continuar a prevenção, porque já tínhamos dois grupos aqui de Amores e Gentino. E nos reuníamos toda semana para conversar sobre a oficina, propostas na apostila, ideias, o que fazer, como fazer. Veio a pandemia, todo mundo sabe como foi, fechou os grupos, o grupo debandou. Hoje somos seis pessoas e começamos tudo de novo. Retorno. Esse retorno foi horário diferente, fazíamos as reuniões à tarde, passou para ser de manhã e o grupo diminuiu muito. Hoje a média é de duas a oito crianças, no máximo. Aí, quando fazemos um evento diferente, surgem mais crianças. Bom, então foi tudo na base da intuição. Depois tivemos acesso à apostila de Santa Maria. Mas antes disso, quando eu voltei de Campinas com um voluntário que também se afastou, eu comecei a pesquisar na internet, porque não retínhamos nada. E me peguei no blog de Pinda, que até hoje esse blog está no ar. E achamos fácil. Eu achei muito fácil, muito rápido. E aí tinha um roteiro, começamos a seguir tudo que o blog colocou ali. Só que nós sempre adaptamos para a nossa regionalidade, buscamos trazer muito para a nossa região. Bom, aí, depois disso, ficou mais fácil nós conduzirmos. E aí, como diz o jovem, bombou, o grupo bombou. Teve uma reunião, gente, que era eu e uma voluntária, e nós tínhamos 20, entre crianças e adolescentes. A nossa sorte, que os nossos espaços sempre são espaços bonitos. E hoje a reunião é dentro de um lugar que tem um bosque lindo. Então, quando a gente não sabia o que fazer, a gente pegava as crianças e ia todo mundo para o bosque. Ia comer manga, pegar um pouco de acerola, tudo na intencionalidade de aplicar o amor exigente. Aproveitávamos a natureza e colocávamos sempre todos os princípios e funcionou muito bem. Bom, pós-pandemia, estamos dessa forma, somos poucos, desanimados, mas eu não desanimo, eu sou um pouco a Maria, sabe? Tem um pouquinho ali da Maria. E depois que a FEAE colocou essas rodas de conversa, eu não me sinto mais só, porque vocês me ajudam. Aí eu só tento passar para as outras, né? Mas eu tenho certeza que no tempo certo a gente volta de novo. Bom, quanto às atividades que as crianças mais gostam. Aqui, para nós, funciona muito bem as oficinas. Nós temos uma voluntária que a área que ela trabalha, ela tem uma visão muito especial com as crianças. Ela está até aí depois, se ela puder falar qual é a área dela. Então, ela tem um olhar bem legal. E ela tem uma habilidade com oficina. Nós já fizemos oficinas de tudo que vocês possam imaginar. Tudo já fizemos. E funciona muito bem. As crianças gostam, interagem, o grupo fica com mais unidade. Temos as dificuldades também? Temos, lógico. mas nós vamos superando. Então, o quadro lanche é um detalhe à parte. É um lanche compartilhado. E durante o lanche, rola uma partilha, sabe? Quando nós mudamos, quando nós tínhamos a reunião à tarde, nós não ligávamos muito para o lanche. Então, tinha muita coisa industrializada, bolacha de pacote, refrigerante. Agora que passamos para o horário da manhã, o nosso lanche está mais saudável. Frutas, suco de frutas naturais. Deixamos os doces para alguma festa, como hoje. Hoje houve uma festa no dia das crianças. Aí nós abrimos a exceção para os doces. E quando a gente está ali lanchando, que eu estou com eles, hoje eu tenho intolerância à lactose animal, intolerância à glúten. E eu fico trocando isso com eles. Olha, eu não posso comer isso. Por quê? O que eu sinto? Faz mal para a minha saúde. Então, eles ficam trocando ali as ideias. Ah, eu prefiro a uva preta. Não, eu prefiro o suco de laranja. Então, acaba tendo ali uma partilha. Falando do lanche, eles também trazem alguma coisa que é muito importante da gente observar por que que eles estão ali. Porque as crianças do amor exigentinho daqui, todas têm algum familiar em sobriedade. Então, tem toda aquela questão do lar, né? Da questão familiar. Bom, o que eu gosto de fazer, cada um tem um talento, né? Eu falei aí que a Maria Luísa tem um talento com as oficinas. Então, eu fico só de apoio, porque eu não tenho nenhum talento manual. Eu mal sei fazer um coração. Porém, eu gosto muito de contação de história. Eu me descubro ali. Eu mudo um pouco a voz. Eu, sabe, faço aquela entonação melhor. Aprendo muito com a Roberta quando ela fala. Vou fazer aquela malinha, aquela caixinha ainda. Vou fazer. E gosto muito de levar música. E pergunto o que eles gostam. Eu sei já o que eles gostam. E gosto de fazer uma espiritualidade musical. Pegar uma letra de uma música e contemplar ali com o princípio. Então, essas são as minhas duas habilidades. Música e contação de história. Os outros talentos, eu deixo para as outras meninas que têm muito mais talento que eu. uma vez que nós fizemos, tem um Halloween, que acontece no final do mês, que é uma festa norte-americana. Faz parte da cultura. Mas nós não podemos também ficar alheios, porque as escolas têm. E as crianças trazem isso. Então, nós resolvemos fazer anos atrás, antes da pandemia, que é um Halloween regional. E contando as histórias do Boto, do Curitira, do Jerônimo da Terra, e nós pedimos para as crianças virem com uma fantasia. E aí, eu me fiz de Boto, vesti uma roupa branca, coloquei um chapéu branco, aí outro veio como saci pererê. E dessa forma, nós fizemos um Halloween. E também falamos da cooperação, fizemos um link da festa, do Halloween, com a cooperação. E foi bem legal. Tivemos alguns casos, assim, que eu considero dois casos difíceis. Uma adolescente, anos atrás, antes da pandemia, veio com uma carta do Conselho de Tutelagem, com a mãe, porque ela tinha sofrido abuso. E foi muito difícil. Eu que fiz o acolhimento dela, e aí, eu não consegui linkar com ela, sabe? Só abracei muito, muito, tentei distrair. A mãe foi para a sala da família, foi acolhida, mas não voltaram mais. E, recentemente, pós-pandemia, com a habilidade de uma voluntária, a gente salvou uma criança, uma adolescente também. Salvou, porque ela já estava se mutilando e a família não percebia. e aí a Roberta ajudou muito, a gente conversou. Essa família volta de vez em quando, não está mais assídua, mas a gente sabe que a adolescente está fazendo um tratamento. As duas crianças, que eram filhas das duas adolescentes, só uma volta de vez em quando está na sala, a outra se afastou de vez. Então, nós somos uma equipe, somos protagonistas, mas eu tenho certeza que qualquer uma das meninas hoje da equipe que forem convocadas, convidadas para vir para cá vão trazer preciosidades. Realmente, eu falo para vocês uma coisa que todo mundo fala, é comum, mas é isso. Eu, enquanto ali com as crianças e adolescentes, eu acho que eu resgatei a minha criança, eu acho, não tenho certeza e me sinto muito bem, sabe? a minha cordinha está ali sempre estendida, mas nós também, como eu sei, a maioria das regionais, nós temos problemas com voluntários, não temos o suficiente, então o que nós resolvemos fazer agora com o apoio da nossa coordenadora regional? Obrigada. Minha querida, nós estamos chegando no limite do seu, da sua fala, tá? Vou te pedir para conduzir para o final, viu? Certo. Então, nós fazemos uma escala e nessa escala nós fazemos o acompanhamento para as crianças. Então, eu encerro aqui, quero agradecer muito à equipe de prevenção, que eu sou muito fã de todas, na pessoa da Roberta Lima, que me fez o convite, e vamos caminhando. Muito grata. Irá, toda a equipe, amor exigentinho, agradece a sua cordinha estendida, nós temos dificuldades, todas nós temos, e esse é o protagonismo, quem, isso que é o tema, né, hoje da nossa roda de conversa, como você exerce o seu protagonismo, você trabalhando como subgrupo trouxe a sua experiência, agora a Maria Aparecida vai trazer o protagonismo dela, o que, como ela busca trazer esse protagonismo dentro da escola, dentro do projeto, né, que ela vai contar, e como ela trouxe essas crianças, esses adolescentes, e todos aqueles que viram, porque a gente fala que muito da criança, do adolescente, do jovem, mas todos os que estão em volta, assistem, né, participam, entendem o chamado, entendem o trabalho, e a gente acessa pessoas que, muitas vezes, a gente não tem dimensão, então, é com muita alegria que recebemos a Maria Aparecida da Silva, professora da Rede Municipal de Sumaré, São Paulo, ela leciona para o terceiro ano do Ensino Fundamental 1, conhece o programa do Amor Exigente há nove anos, o PAI, Programa Amor Exigente, atua com PQVAE na escola há quatro anos, e ela vai contar aí a sua experiência, seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todos, quero aqui agradecer ao convite, né, feito pela Roberta, pela Georgia, e agradecer também toda a equipe de prevenção do Aê, e agradecer aos meus colegas que estão aqui comigo, né, vi aí alguns nomes, aí fiquei muito feliz deles estarem aqui, gratidão. Então, eu começo falando como eu conheci o Amor Exigente, né, eu conheci o Amor Exigente há mais ou menos nove anos atrás, num momento de dor, né, cheguei ao Amor Exigente pela dor, né, mas, como a maioria, né, e, mas o meu desafio hoje está bem, eu sou muito feliz e grata a Deus por isso, né, o PQVAE, na época que eu conheci o Amor Exigente, eu ouvia falar, né, inclusive eu pensava assim, nossa, tinha que ter algum trabalho de prevenção nas escolas, e os voluntários do grupo onde eu frequentava na época falavam, mas tem, né, talvez não tenha no seu município, mas existe o PQVAE, e depois, cinco anos após esse primeiro momento, é, eu conheci o programa em Sumaré, né, era 2020, a gente estava em plena pandemia, e foi muito complicado quando nos foi apresentado, porque desenvolver o trabalho na rede, é, um trabalho online, foi difícil, era bastante difícil, né, fora toda a problemática que as escolas têm, com tantos projetos, nas redes públicas, né, mas, é, graças a Deus a pandemia foi, foi se findando, né, e aí, desde o segundo semestre de 2021, que a gente está no presencial, e ficou mais fácil acontecer, né, o programa nas escolas, é que ficou fácil, um pouco mais fácil, né, aqui na, em Sumaré, o programa é estruturado, é, para o trabalho com os 12 princípios, mas, cada ano, trabalha três princípios, né, e, é, nós, que estamos com o terceiro ano, a nós, é, cabe trabalhar o segundo, o terceiro, e o décimo segundo princípio, é, o décimo segundo princípio, ele é trabalhado por todos os anos, né, da escola, ou deveria ser, né, eu estou aqui hoje, para compartilhar uma experiência pautada no terceiro princípio, né, que é um princípio protetor, e que diz que os recursos são limitados, quero já esclarecer aqui, que eu idealizei e escrevi o princípio, né, mas o princípio foi realizado por todos, pelos professores do terceiro ano, não foi um projeto desenvolvido pela professora Cidinha, né, foram os professores do terceiro ano, né, que desenvolveram aí o projeto, totalmente ou parcialmente, mas os professores do terceiro ano da escola Neuser de Souza Campos de Sumaré, tá, o projeto aconteceu mais ou menos de maio a agosto, né, ele teve a sua culminância que a gente fala, né, ou apresentação do produto final no dia 26 de agosto, que foi o dia da Feira Científico Cultural, onde é feita a exposição dos trabalhos feitos ao longo do ano, né, durante esse período a gente foi tentando trabalhar com as crianças, tá, então o nosso público alvo aí seria as crianças, né, terceiro ano, então são crianças aí de sete, oito, nove anos, né, então nós tentamos trabalhar aí alguns conceitos, já que a gente estava falando que os recursos são limitados, a gente optou por falar da sustentabilidade, né, mais a sustentabilidade ambiental, então precisava trabalhar esses conceitos do que é sustentabilidade, é, do consumo consciente, da reciclagem, responsabilidade, convivência, né, e a gente sempre faz isso com todos os princípios, mas a nossa ideia era trabalhar mais profundamente esses princípios para a feira cultural, né, quando a gente pensou no projeto, a gente já quis assim, quais são os objetivos do projeto, que a criança conseguisse se identificar, que os recursos, quais são os recursos que nós estamos falando, nós estamos falando dos recursos naturais, dos recursos emocionais, cognitivos, familiares, pessoais e financeiros, né, que as crianças fossem conseguindo ao longo do, na rotina, identificar o que que é prioridade, o que que é importante, quais são meus direitos, quais são meus deveres na escola, na sociedade, para eu conviver em sociedade, tem regras, que regras são essas, é importante obedecer as regras, né, identificar alguns sentimentos, assim, de perda, de frustração, criatividade, no que que eu tenho que mudar para que o meio onde eu vivo seja melhor, né, e o objetivo principal era que, de uma maneira lúdica, eu fui, as crianças fossem aprendendo a trabalhar com os recursos naturais e mudar as suas ações, incorporando na rotina delas é a coleta seletiva. Então, a partir disso, a gente foi para algumas ações, né, que ações foram essas, né, foram leituras, vídeos, é, construir alguns brinquedos, alguns, alguns materiais para o uso do dia a dia, né, então a gente começou com as leituras, né, trabalhando a literatura infantil, né, nós trabalhamos aí com o objetivo de que as crianças tivessem informações, tivessem conhecimento, sensibilizar, né, os pais também fossem sensibilizados e conscientizados, a gente trabalhou com dois livros, né, mais precisamente, que é um material que a prefeitura é, já, quatro livros, na verdade, inicialmente com dois livros, é, falando dos recursos naturais, que um deles é o meio ambiente, né, e o outro é a água, que é um material da editora multimídia, material comprado aí pela, pela prefeitura, nós tínhamos, todos os alunos tiveram acesso a esses livros, a ideia com esses dois livros era trabalhar que os recursos naturais, eles têm limitação, sim, especialmente a água, né, porque tem aquela ideia, a gente que vive aqui nessa região, né, do aquifério, Guarani, que a água não vai acabar nunca, que tem água potável para todos sempre, e não é assim, né, então a ideia é trabalhar que esses recursos, eles têm limites, é, trabalhamos também com o livro, com os livrinhos, é, o pé de meia mágica, Caio perdeu, achou uma moedinha para trabalhar a questão dos recursos financeiros, com vários vídeos curtos, né, é, vídeos que falam, será que o dinheiro dá em árvore, de onde vem o dinheiro, vídeo que fala da coleta seletiva, que fala do que é reciclagem, que é toda, toda a recompensa vem de um esforço, e a partir daí, o que a gente poderia fazer, né, já tinha uma ideia da professora Lucine, que está aqui presente, de trabalhar a educação financeira, então, através disso, para trabalhar o conceito de poupar, de consumo consciente, né, então, as crianças, e os seus pais, até iriam fazer a, a, construir cofrinhas, né, cofrinhas com material reciclado, né, várias turmas fizeram isso, né, junto com seus pais, né, os cofrinhos, para guardar o dinheiro, e, algumas turmas optaram por fazer, é, brinquedos, de materiais reciclados, no nosso caso, para a gente trabalhar a questão dos recursos naturais, né, as crianças também tiveram acesso a um vídeo, falando da questão do lixo têxtil, para onde vai todo esse lixo, né, o que a gente tem que fazer com tanto lixo, o que esse lixo tem para a gente ficar nos oceanos, o meio ambiente, o ar, o sol, de maneira geral, então, desse a ideia de trabalhar também os desapegos para o dia da feira, então, ficou estabelecido que as crianças trariam os cofrinhos, trariam os brinquedos de materiais recicláveis, e trariam também uma roupa, né, uma roupinha, um calçado que eles vão usar sem mais para a venda, e a partir da venda desse material, dessa roupinha e desse calçado, o dinheiro seria para eles já começarem a exercitar o poupar, o guardar naquele cofrinho o dinheiro, e também pensar o quanto de excesso tem na nossa casa, o quanto de coisa que tem que a gente não precisa, pensar no consumo, né, como é que tem que ser esse consumo, né, então, o que tivesse em bom estado seria vendido, com a ideia de que brechó é uma brecha para a sustentabilidade, né, a gente falava isso. Outra ideia também foi, já a gente, eu tinha visto isso a partir do congresso, né, do amor exigente, falei com a Dani, que é uma voluntária do amor exigente aqui de Americana, e ela falou dos tecidos que tinha sobrado, dos materiais que foram feitos as sacolas para o congresso, e a gente, então, usou essa sobra de tecido através de uma voluntária, e fizemos aí as sacolas, as ecobags, que serviriam para os alunos levarem livros para casa uma vez por semana, um livro diferenciado, e compartilhar também com a família a leitura desses livros, nessas ecobags, né, que é um destino também para o tecido, né, para o material que viraria lixo têxtil, então, foi isso, né, depois a gente também precisaria trabalhar com a reciclagem, com a coleta seletiva, e nós não tínhamos na escola os latões de cores diferenciadas para exercitar na escola essa coleta seletiva, uma professora conseguiu, né, o seu filho que trabalha em uma empresa da nossa região do Sul Maré conseguiu os latões, né, e nós temos agora na escola, então, os latões destinados à coleta seletiva, né, então, na exposição tinha tudo isso, tinha os cofrinhos, os brinquedos recicláveis, o bazar, as ecobags e os latões para mostrar para as outras crianças como que funciona a coleta seletiva, né, avaliação de todo o trabalho, teve muitos desafios, ainda não está totalmente concluída, a gente tem alguns desafios que precisam ser superados, né, mas da minha turma, por exemplo, vieram 15 pais de 24 alunos, eu achei positivo, tivemos uns comentários positivos dos pais na questão da educação financeira, das crianças entenderem que os recursos financeiros e ligados a esses recursos cognitivos e emocionais dos pais são limitados, não dá para pedir dinheiro todo dia, todo dia, todo dia, que não tem que esperar ficar adulto para ver como é que a gente lida com o dinheiro, esse recurso foi, esse comentário de alguns pais foi muito positivo, né, não foi tudo maravilhoso durante o desenvolver do projeto, mas eu acho que fomos todos protagonistas, acho que valeu muito a pena, embora tenha tido os desafios, se tiver algum momento de falar, a gente fala, e a gente continua observando essa mudança de comportamento, que deve ser permanente, né, mas eu acho que valeu muito a pena e aqui somos todos protagonistas, é isso. Cidinha, posso te chamar assim porque eu já me considero sua amiga, muito obrigada, parabéns, 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 e a todas as outras professoras, pessoas que te ajudaram nesse projeto, Iraneide, com a sua experiência no Pará, de, como a voluntária de subgrupo, você Cidinha, mostrando que é possível levar para a escola, que existem desafios e que dá para fazer, né, e como é importante e como nós marcamos a vida dessas crianças, dessas pessoas, com esse programa que é o Amor Exigente e a prevenção, como que a gente está trabalhando para o futuro, então eu quero agradecer muito, sim, de vocês, e a cordinha de vocês, que se conectou a minha cordinha, a cordinha da Georgia, e que, junto com todas que estão aqui, estamos fazendo um longo fio, a Bernadette falou sobre o fio de ouro no Congresso, que é algo que marcou muito o meu coração, né, de como, muitas vezes, a gente não tem esse entendimento de como esse fio é precioso e que o quanto de valor tem, muitas vezes, não só na vida da gente, mas na vida daquelas pessoas que nós tocamos, o quanto que é possível que possamos fazer isso, então, é muito mais, como diz a mensagem que eu tenho aqui na minha apostila, não é o que eu recebo através desse trabalho, mas o que eu me torno através dele, então, muito obrigada vocês duas pelo sim de vocês para esse programa, para a prevenção que funciona, que dá certo, agora nós vamos abrir para a interação, o momento onde vocês podem fazer perguntas, tanto a Irá quanto a a Cidinha, porque agora a gente é amiga, Cidinha, podem responder, e aí, eu gostaria de lembrá-las da disciplina, quanto ao horário para que tenha espaço para todo mundo falar, e lembrá-las que nós estamos gravando, então, que sejam assuntos pertinentes ao tema que nós trazemos, referente ao protagonismo. Está com vocês agora, você é o protagonista. Fiquem à vontade, tá? Levantem a mãozinha aí no ícone da mãozinha, que a gente vai chamando, tá bom? Eu não vou distribuir senha não, tá? bom, vocês não querem falar? Eu posso pedir para Bernadette falar um pouquinho, Bernadette? Olá, alegria poder estar com vocês, eu ouvindo o trabalho, a disposição dessas duas voluntárias, e eu vejo o quanto todos nós vivemos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e também como a gente consegue superar da mesma maneira. a gente viu que, principalmente após a pandemia, a dificuldade que nós temos em fazer com que os nossos voluntários retornem aos trabalhos e também fazer com que os pais retornem com seus filhos para o grupo permanente e para o amor exigentinho. E, às vezes, o voluntário coordenador, ele tem que se encher de um ânimo, de uma força para entusiasmar todos os outros. E todas elas mostram que no caminhar desses anos todos trabalhando com o amor exigentinho, cada um na sua experiência, que os problemas vão surgindo, as dificuldades, porque trabalhar com o pai, com o adulto, já é tão difícil, tão desafiador, que a gente irá trabalhar com crianças e, principalmente, com adolescentes. Nossa, a gente vê a Iranete falando aí, né, crianças de 13 anos já engravidando, chegando com seus filhos, que tamanho de desafio para o grupo dela e isso todos nós estamos sujeitos, crianças que vêm com história de abuso, então a nossa equipe trabalha muito sobre isso, como que a gente pode estar ajudando as famílias, os voluntários a se prepararem para essa situação. A Iranete mesmo falou, na hora eu só abracei, é o que às vezes a gente tem que fazer, é só abraçar, só acolher às vezes é o que nos resta naquele momento, naquela situação. Então, que a gente realmente esteja preparado e se prepare para todas essas situações. Quem puder, tiver condições, que busque apoio, né, na cidade de voluntários da área da saúde com psicólogos, psiquiatras, o pessoal da prefeitura, das escolas, psicopedagogos, então, que a gente vá fazendo uma roda de relacionamentos junto à rede que nos circunda para que a gente possa buscar apoio nesses momentos, porque o básico de como fazer com a criança, como fazer com o adolescente, nós temos toda essa estrutura no nosso material, nas nossas rodas de conversa, no FAD que está gravado, o basicão nós temos. Agora, nós precisamos nos preparar para essas situações específicas que atravessam o nosso caminho ali na hora e a gente precisa de apoio. que a gente possa, para exercer esse protagonismo, para exercer esse trabalho tão bonito dos nossos voluntários, de trabalhar com criança, com adolescente, a gente também precisa se preparar. Então, eu só agradeço a cada uma de vocês e quando eu escuto cada depoimento, eu fico encantada porque a gente sabe que de alguma maneira a gente pode estar mudando o destino daquela criança. Não sei se a gente vai conseguir fazer com todas, isso é impossível, a gente não faz nem com adulto, quem dirá com criança, mas de alguma maneira a história dessa criança pode ser mudada por uma influência, por um trabalho dos voluntários de amor dessa gente. Então, que a gente não se anime, que a gente persevere, que a gente acredite que realmente quem está na condição de tudo isso é a dívida da majestade e que as coisas vão ser desenhadas como tem que ser. Então, eu muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Bernadette, pelas suas palavras. Eu tenho nove anos, né? Há nove anos eu trabalho com o amor exigentinho e o amor exigentinho. Em 2020, eu fui convidada a estar, né, como coordenadora dessa equipe e como a Iranete falou, cada uma de nós temos o nosso talento, temos o nosso dom e que a gente coloca à disposição desse trabalho. nesse tempo todo, o que eu percebo que é fundamental, fora a autenticidade, praticar, viver os princípios do amor exigente, se conectar com a criança, com o adolescente que você foi, para entender quem é essa criança, para não querer falar com ela como o adulto, né, e sim procurar valorizar e validar a fala dessa criança, desse adolescente. Criar essa rede de apoio, não dá para fazer tudo sozinho. Tem uma fala da Bernadette também que eu gosto muito, é, vá, mas carregue a sua pá, né, vá com disposição, mas leve a sua pá. A gente precisa, porque nós não vamos dar conta de tudo. Dentro do trabalho, algo que eu vejo que é fundamental, cada um reconhecer é o seu dom, lapidar, se capacitar. Essa é a nossa vontade aqui, é o nosso esforço aqui, de fazer essa capacitação contínua para esse apoio, esse acolhimento, essa ajuda aos voluntários. O pertencimento é muito importante. Para que a gente tenha, como eu digo, eu chamo o time dos sonhos, né, eu tenho uma equipe dos sonhos, porque cada uma de nós nos conhecemos ali no meio da pandemia, tendo, buscando querer dar o nosso melhor para o trabalho, sem entender de tecnologia, eu pelo menos entendia zero de tecnologia, mas a vontade de querer dar o nosso melhor. Não nos conhecíamos pessoalmente, e algumas de nós ainda não se conhecem pessoalmente, mas existe entre nós um pertencimento e acima de tudo guardar o nosso ego dentro de uma caixinha, porque quando nós queremos ser, né, uma melhor, a outra maior, uma tem mais especialidade, a outra sabe mais, o trabalho se dilui. Então, junto com tudo isso, para fazer um trabalho como a Cidinha fez, para ter a resiliência da Iranade, é preciso que a gente guarde o nosso ego numa caixinha e a gente olhe mais para o trabalho do que para a importância que a gente tem, mas que a gente também olhe a necessidade de estar preparada, temos um material excelente, excelente à nossa disposição, mas estar aqui hoje, num sábado, como estamos aqui reunidas, diz da nossa vontade, de guardar o nosso ego dentro de uma caixinha e de que todas nós pertencemos, cada uma de nós aqui está com a nossa cordinha na mão e espero que a gente amarre no pulso para inspirar, assim como a Maria, outras pessoas a fazerem a diferença, a importância, eu tenho uma briga pessoal, a dependência química tirou muita, muita coisa da minha vida, dos meus sonhos, daquilo que eu poderia ter sido, daquilo que a minha família poderia ter sido, e a forma que eu tenho de trabalhar com o amor exigentinho, o amor exigentinho, é a minha missão, é a forma que eu tiro dela, aquilo que ela tirou de mim, e que é irrecuperável, mas eu não quero fazer um monumento à dor, eu quero fazer um monumento à vida, então, eu já fui essa criança desamparada, eu já fui essa criança filha de um alcoólico, e hoje eu me preparo para receber essas crianças, esses adolescentes, para fazer a diferença na vida dentro daquilo que eu posso, e contando com a cordinha de cada uma de vocês, contando com essa rede de apoio, que a gente precisa buscar, nós não somos, os recursos são limitados, nós não somos onipotentes, onipresentes, nós não podemos tudo, mas aquilo que a gente pode, a gente entrega, nós somos o protagonista, mas alguém gostaria de falar sobre a sua experiência, fazer uma pergunta, gente, aproveitem a Cidinha, aproveitem, a Ira, a Ira levantou a mãozinha, a Ira, Neide, liga seu áudio, querida. Então, é para pedir para a Cidinha pergunta, apelo para ela, para nos ajudar aqui também, porque nós tentamos fazer isso com uma escola aqui em Belém, mas não foi adiante, então depois dessa roda de conversa, a gente pode trocar umas informações, umas ideias, você pode nos ajudar, tá bom? Muito legal o teu trabalho, viu? É isso aí. Roberta e demais da equipe, após essa roda de conversa, a gente prepara uma roda de conversa aqui para pegar, eu anoto muita coisa, faço as minhas anotações, levo para a equipe, porque eu vejo que ainda não há interesse de vir para cá, não sei o que é, mas eu tento fazer com que as outras voluntárias se motivem também, então é muito bacana porque a gente acaba passando o que vocês falam aí para a equipe daqui e depois a gente troca as informações, então dessa forma a gente está tentando se organizar, ainda é um tímido começo, por isso que eu agradeço muito essa oportunidade. Obrigada, Irar. Ana Lúcia Galo também levantou a mão, pode abrir seu microfone, Ana Lúcia, bem-vinda. Então, boa tarde, eu estou vendo aqui essas meninas da prevenção, a Roberta, que eu já ouvi tanto falar, teve um evento aqui em Niterói que ela veio e falou desse programa do Amor Exigentinho nas escolas, que é maravilhoso, e assim, o que eu queria falar era o seguinte, eu também, eu tenho 18 anos de Amor Exigente, e o que me fez ficar no Amor Exigente foi justamente a prevenção, a prevenção, que eu vi, a coisa mais linda também como a Roberta, eu vim de um, de uma família, né, meu pai era alcoólico, meu irmão se tornou alcoólico, me casei com um alcoólico, meus filhos aprenderam a beber desde pequeno, desde pequeno, desde adolescentes tomando cerveja, né, e assim, quando eu vi esse programa do Amor Exigente sobre prevenção, eu falei assim, caramba, é isso mesmo que, né, a gente tem que fazer, é esse o trabalho, né, então assim, aqui a gente ainda não conseguiu Amor Exigentinho, a gente faz cursos de 15 semanas, que também é muita dificuldade para a gente fazer, sabe, porque é muito impressionante como que as famílias, elas não priorizam a prevenção, né, as famílias, elas não conseguem ver lá na frente o que pode acontecer de ruim com seus filhos, né, mas a gente luta porque é o nosso trabalho, né, e a gente tem que fazer isso mesmo, porque o caminho é esse, né, então eu só queria dizer isso para vocês, dar um abraço em todas vocês que estão seguindo esse caminho e fazer mais, né, encontros assim para a gente ir aprendendo, trocando experiências, né, a Bernadette, ela está sempre ajudando muita gente aqui, né, Bernadette, de vez em quando, eu mando né, o WhatsApp para ela, a Bernadette é a minha ídola, eu lembro da Bernadette quando fez o primeiro trabalho da Bernadette online foi na Câmara Municipal de Campinas, lembra? E eu assistia, nossa, eu não perdia nada que a Bernadette falasse, eu não, de paixão, a Bernadette admiro demais, assim como a Roberta também, a Iraneide, eu conheci a Iraneide também lá na, no Soltaninha, não sabia que a Iraneide estava voltada para a prevenção, parabéns a vocês meninas pelo trabalho lindo que vocês estão fazendo e essa força, né, porque aqui a gente faz não dá muito certo, mas aí a gente conversa com vocês, vocês também têm dificuldade, né, às vezes a gente pensa, não, é só aqui que não está dando certo, não, é no país todo, né, as pessoas não valorizam, mas é muito linda a prevenção e eu fico assim muito feliz de poder participar com vocês, tá? Um beijão, gente. Obrigada. Beijo, Ana Lúcia, obrigada. Persista, insista e não desista. Então, a gente desistir jamais. Eu queria também fazer um comentário, né, primeiro agradecer as duas convidadas, a Irá, eu sei de toda a iniciativa que as meninas aí de Belém têm com relação à prevenção, né, pude conviver no período da pandemia como voluntária de Belém-Pará, me considero também uma paulista paraense, tem um pezinho em Belém, mas sei o quanto que vocês trabalham com a prevenção, né, Iraneide sempre que precisa, busca trocar ideias, orientações, então a preocupação com a prevenção. As meninas, os meninos aqui de Sumaré, né, a escola Neus, assim como todas as outras escolas do município, tiveram esse trabalho orientado pela Secretaria da Educação por uma exigência e necessidade da promotoria pública aqui da cidade, um trabalho que iniciou em 2018, Bernadette lembra que a equipe dela do Educaê de Campinas veio iniciar a formação que depois nós continuamos com as equipes gestoras das escolas para que depois chegasse aos professores, e nós sabemos que nem tudo que é passado chega, tem muita coisa que é passado não chega e eu quero parabenizar esses professores que insistiram apesar de todas as dificuldades, aqui a nossa rede é grande, nem todas as escolas continuaram, a gente sabe disso e a gente entende porque hoje a escola tem uma demanda muito grande, os nossos professores, isso eu tenho conversado bastante com a Bernadette, a gente tem falado muito disso, os professores em sala de aula tem uma demanda gigantesca porque tudo desemboca na escola, então vocês mesmo com toda essa dificuldade conseguiram atrelar aí os princípios que vocês receberam para trabalhar ao longo do ano com os outros componentes curriculares principalmente com as questões socioambientais que também se fazem uma necessidade, então vocês estão fazendo a diferença, vocês estão exercendo o protagonismo de vocês, então independente se nós temos todas as escolas ou não trabalhando, saibam que vocês estão sendo um ponto de luz, principalmente na região onde vocês estão aqui na cidade, todos sabem que é uma região de grande vulnerabilidade, de grande problemática da drogadição, da marginalidade em decorrência dela, então meus parabéns, eu só tenho a agradecer mesmo pelo sim de vocês, aqui a Lourdes está falando no chat, no planejamento semanal no Neuza não falta e a gente tem acompanhado porque os coordenadores acabam mandando para a gente, então tem escolas fazendo trabalhos maravilhosos, mas sempre salientando que não é de uma hora para outra, Bernadette nas falas, nas orientações com as pessoas que vem buscar para a implantação na escola, ela sempre tem essa ponderação, não é de uma hora para outra, primeiro a gente precisa trabalhar com os adultos para depois chegar na criança, então não tenham pressa, porque às vezes encanta, está trabalhando na escola, vamos fazer também, mas não é de uma hora para outra, a gente tem que ter muita cautela e principalmente trabalhar com o adulto, porque é ele que vai ter a capacidade de exercer e segurar essa cordinha e fazer esse protagonismo acontecer, então parabéns às nossas duas convidadas dessa nossa tarde. E aproveitando, Jorge, além de agradecer todo esse trabalho de vocês, de todos os voluntários, eu volto a pedir que vocês anotem tudo, registrem tudo que vocês estão fazendo de trabalhos, porque isso, de um jeito ou do outro, a gente pode utilizar para doar esse material para quem está precisando, porque todo esse material que é feito dentro de sala de aula por professores são materiais muito ricos, que muitas vezes nós voluntários que não temos a pedagogia, não temos a habilidade de vocês, a gente precisa desse material para facilitar a vida de quem é um voluntário, vamos dizer assim, leico, né? Então, tudo que vocês puderem fazer, vão registrando em princípios, por faixa etária e vai doando isso para a gente, para que a gente vá trabalhando no nacional e ajudando os demais países também. Então, e também peço, convido vocês que têm tanta facilidade de trabalhar com crianças que são tão hábeis e tão lindos no trabalho de vocês, que venham ajudar a gente no nacional no amor exigentinho, nós estamos precisando de pessoas brilhantes com ideias brilhantes e nos ajudando a formular todo esse material para as crianças e adolescentes. estamos nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa e nós estamos fazendo essa roda de conversa, as rodas de conversa, já há dois anos, né, Georgia? É periódico, gente, todo mês tem, então, às vezes, um mês ou outro acaba se não compartilhando em todos os grupos, mas está lá no site do Amor Exigente, quando a gente começa, a gente faz uma programação para o ano, né, então, nós encerramos hoje, é a última do ano, mas voltamos com uma programação o ano todo que vai estar lá no site do Amor Exigente, esse é uma proposta da prevenção para os voluntários, para os aplicadores do Amor Exigente, não é uma capacitação continuada, então, estejam, né, sempre com a gente, voltem, nós contamos com a presença de vocês. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer, né, o nosso Poder Superior por ter nos proporcionado esse momento, a equipe Amor Exigente, e o FEAE, as minhas companheiras, amigas, né, de voluntariado, que estão comigo, que cada uma contribui com o seu dom, com o seu talento, para que a gente possa levar essa mensagem de esperança, de força, que é a prevenção com o Amor Exigente, o Amor Exigente. Agradecer a Terezinha Maidana também, pela presença, por todo o começo, por tudo que você representa, Terezinha, eu sou só fã e você sabe disso, né, e todas vocês, a nossa coordenadora geral, Bernadette, a Bel, que eu vi por aqui, a Maria Lúcia, a cada uma de vocês, né, então, Georgia, você faz a oração da serenidade? Obrigada. Vamos, então, nos entregando nesse momento, né, ao Poder Supremo, agradecendo inicialmente pelo dom da vida, pela possibilidade de estarmos aqui nesta tarde com pessoas unidas num propósito tão nobre, tão sério, tão necessário. E com isso, para continuarmos nessa nossa conexão em prol das ações da prevenção, eu seguro a minha mão na sua, uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Alegria! Alegria! Muito bom! Alegria! 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 Alegria!